E aí pessoal do YouTube, eu sou o Lucas, eu sou o Peralta, e eu sou o Sandro. E voltamos com mais um vídeo de React, dessa vez com a banda First Fragment, a música Pantheon. Dessa vez estou aqui para apresentar meus caros colegas o famoso TechDeaf com alegria nas pernas. Meu Deus, tinha que ser fã do TechDeaf. É o TechDeaf do menino Ney, né? Exatamente. Deus do céu. É uma banda relativamente nova, né? Mais conhecida por ter atualmente na formação baixista o Dominique Lapointe, o Forrest, que é o ex-baixista do Cuvades, do Unicreation, que é provavelmente o maior baixista da atualidade, na minha opinião, não sei. Possivelmente, possivelmente. Vamos descobrir, né? Mas de Death Metal, ele é, podemos dizer que ele é o Steve de Jorge dessa geração. Ok. E acho que é isso, sem muita enrolação por aqui, né? Vamos direto para o vídeo, que vai ser até meio longuinho. Mas lembrando novamente, sigam nas redes sociais, vai estar tudo aqui embaixo, vão chegar no nosso canal no Twitch, nosso grupo no Discord, e é isso, bora para o vídeo. Então é isso, pessoal. Vamos lá com a música Pantheon, do First Fragment, música single do novo álbum, que saiu, já saiu esse dia, já está liberado para quem quiser ouvir, e é isso. Vamos apresentar aqui para os meus colegas. 3, 2, 1, vamos. Vamos. 4, 2, 1, vamos. Que porra é essa, Stander? 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 Ok, quando é que eles vão parar, gente? Calma! Caralho! Caralho! Mano, esse cara tá de sacanagem, mano. E aí, senhores, o que vocês estão achando por enquanto? Cara, eu defino isso como música de Sander. Não tem como ser mais música de Sander do que sei. Só faltou... Daqui a pouco vai entrar uns violinos nessa porra, tenho certeza. Violão Celo, sei lá. Isso é muito música de Sander. Mas enfim, mano. Eu tô tentando contar quantas cordas tem no baixo do... Ah, ponte, cara. São diversas, cara. Olha, meu. Será que é só seis, velho? Tem uma penca de corda ali, mano. Ele não precisa de tantas. Enfim... Cara... É muita informação, velho. É aquela parada que o Sander já falou, né? Tipo, é música pra quem tem DH ou é música pra quem... É... Música pra quem não quer nem entender o que tá acontecendo na própria cabeça. E é uma música que, assim, a gente pega tudo, toda a sua atenção. Ou então você não consegue ouvir suas próprias vozes da sua cabeça, né? Mas... Assim... Fora isso, foda. O solo tá realmente interessante. Não vou mentir. Me lembrou um pouquinho Dragon Force às vezes. Mas... Mas... Tá legal, tá legal. Tá legal. Eu baixo, mandando ver. Ah, o First Fragment tem um diferencial, assim, no meio do TechDeaf, que eles são considerados o TechDeaf neoclássico, porque eles usam muita influência de movimento metal neoclássico. Então, tipo, o som é um pouco mais alegre, tipo, naquele TechDeaf serão e tal. Tipo, dá pra ver uma... Por isso que eu falo que é o TechDeaf que é alegre nas pernas, porque, tipo, parece que a... Eles fazem solo rindo, sabe? Tipo, tudo... É irreverente, né? Sim. É meio irreverente. Não, mas pior que, assim, tá, vou falar, assim, o riff principal ali, em alguns momentos tava me incomodando um pouquinho, assim, sabe? Tava estridente demais, tava meio... Tava me dando uma coisa ruim, assim. Só que agora, principalmente, essa parte, assim, que entrou esse solo mais melódico, cara, achei muito massa, velho. Achei muito massa. E como tu falou, assim, é meio que um mal mistinho do Death Metal, tá ligado? Uma parada meio assim, velho. Sei lá. É, uma parada meio assim, muita influência neoclássica mesmo. E, porra, velho, esse baixista é do caralho, né? Pra tomar no cu, meu. A ponte é... Fudido, né? Mas é isso. Vamos continuar, que ainda tem um tempinho de música aí e talvez alguns solos, eu suponho. Será? Será, meu? Acho que não. Acho cedo pra afirmar isso aí. Vou voltar alguns segundinhos aqui e a gente continua. Vamos dar ali. Tchau. 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 E é isto E então, meus caros amigos Quais as suas impressões sobre First Fragment? Cara, eu estou tentando digerir Eu estou tentando digerir Mas eu tenho duas opiniões A primeira delas Esse vocalista Ele tem o melhor trabalho do mundo Porque ele cantou Aproximadamente quatro estrofes Na música Ele pode ir lá sentar, tomar uma breja Ver os parça tocar Tranquilo Enquanto o baterista Ele tem o pior emprego do mundo É verdade Cara, ele só estava assim Pelo amor de Deus Alguém faz esses caras pararem Eu não aguento mais segurar isso aqui Tá ligado? É Houve dois momentos que ele não estava frenético Porque ele só deu dois toquinhos Um simbólico Mas o resto não esqueceu É que o toquinho foi a falha muscular Tá ligado? Mas... Cara, da hora Eu curti e achei maneiro Não é uma parada que eu vou parar para ouvir É muito difícil Mas dentre os Tech Death que eu já ouvi Esse e aquele outro lado do Canadá Beyond Creation Ah, Beyond Creation é bom! Esse e Beyond Creation foram os que eu mais curti Então assim... É... Manoinho! Achei bem maneiro A parte do dueto de guitarras com baixo Do caralho, muito bom! É... E tipo assim... Tem que ter, né cara? Quando você tem um laconte na sua banda Você tem que ter um momento para ele brilhar ali Deixar ele brilhar Do caralho! E achei maneiro Achei maneiro Realmente ele remete muito ao Malmsteen Remete muito ao Steve Vai Ao Dragon Force de algum momento Mas achei legal Achei maneiro Alguém que comentou Acho que não lembro se foi no YouTube Ou se foi em algum Reddit da vida Contou que essa música tem ao todo 19 solos Caralho! Muito bem! Então... Quanto que o solo termina e o solo acaba? O que fala? Acho que quando troca de um que testa para o outro, sei lá Não... Ok! Ok, para mim era um grande solo É, tipo... Para mim era tudo um grande solo Mas enfim Um comentário, assim Que eu gostaria de fazer Até ainda Para o que o Lucas falou Realmente Uma coisa que eu achei interessante É que eles são Exageradamente técnicos, assim Só que dá para ver Que eles estão levando o bagulho Na zoeira também, assim, sabe? Tipo, não é aquela coisa assim Não, nós estamos nos levando 100% a sério, tá ligado? Tipo, eles fizeram muito nessa pegada, assim De... Ah, vamos avacalhar como a gente é técnico Vamos fazer... Bagulho... Sabe? Tipo, vamos nos provar aqui E foda-se, meu É quase uma mega jam, tá ligado? Isso eu acho muito foda, meu Achei muito foda Sim, é legal Sim, sim É quase uma banda instrumental Só que tem um vocal de vez em quando ali Para dar uma quebrada Tipo, é uma banda que tem o solo E de vez em quando tem o vocal Para fazer a quebrada Tipo, meio que eu investi E eu vou te falar, cara Que nem precisava ter vocal, meu Porque aquele vocal ali Não acrescenta em nada Ah, eu gosto Eu gosto da câmera do vocal dele Essa música especificamente Ele canta menos Mas eu gosto da câmera do vocal dele Eu achei legal Achei legal o vocal dele E tem o detalhe que ele Que ele canta em francês também, né? Ok Sério? Ah, tá Eu já comecei a gostar, então Normalmente tem dificuldade Para gostar de vocal De tech death Mas eu achei super tranquilo Então, maneiro Sim, sim E assim Eu acho que vale a pena Eu trouxe isso aqui Só para vocês ouvirem uma música Para pelo menos tentarem ouvir o álbum Quando for na pauta Quando for para lançamentos Porque esse é o tipo de álbum Que vocês vão olhar na pauta E não vão nem clicar Então, pelo menos isso Ainda bem que tu me conhece, Sander Tô lendo e fazendo Tá, pô Vale a pena Porque, tipo Essa música é mais exagerada, assim Tipo, a gente tem uma música Mais técnica e tal Uma música mais calminha e tal Cara, a banda é incrível, assim São bem diferentes, assim No rolê deles, assim E eu curto para aquela ali Porque o Laponte Ele é o meu baixista favorito Assim, hoje em dia Então, ver ele que está tocando Ainda mais com essa vibe Mais despretensiosa Mais, tipo Fazendo uma emulação De música clássica Fazendo umas paradas Mais elaboradas Acho muito boa a hora Então, acho que é isso Muito bom, muito bom Vai estar no meu top Do trimestre, com certeza Não precisa nem me dizer isso Então é isso, pessoal Ficamos por aqui Espero que vocês tenham gostado Se quiserem ver mais TechDeath Aqui Bota aí nos comentários O banco que vocês querem A gente até tem que trazer BNC porque tem que apresentar Para cá Tipo, Peralta ainda Que a gente ainda não manja direito Daria para trazer Um necrofagiste também Ah, esse eu não conheço Mas acho que é isso Espero que vocês tenham Curto do vídeo Qualquer coisa Manda aqui nos comentários E até o próximo E aí Tchau 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 Tchau